Porque vivi, vivi, devorava Mas eu venci, venci Que a minha vida está nas mãos Do Deus, Jesus, em mim está Venci, venci Seu rico amado Pra me salvar Me perdoar Abra sua boca Na cruz correu Por eles pecados Mas ressurgiu Refrigou O arrechado Minha vida está Minha vida está Deus serve a Senhor. Sejamos purificados. O nome é Deus. Amém, o Senhor está com graças. Ele pegou o fome na presença de todos. Os soldados envolvem. E ele pega o fome, ninguém sabe o que ele vai dizer. Mas ele continua circulando aquele fome. O fome na presença de todos. E ele parte do nosso. A glória. Se este é o meu corpo. Se será a partir de nós. A glória. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. A glória a Deus. Eu, Jesus, toda a glória. A glória a Ele. Eu, Jesus, toda a glória. 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 e a fé nessa e o meu na fé nessa a fé n'á a fé n'á em que nós se aguardas em que nós n'á em que nós em que nós Sempre caí Sempre cantando Sempre glória Vem me dar glória Do meu Jesus Que me prestar Porque me vivi Posso ver no amanhã Porque me vivi Vivo tão mal Mas eu bem sei Deus tem Que a minha vida Que está nas mãos Do meu Jesus Devido está